Música Ele fez paz, milagres indíveis A especialidade dele é fazer coisas impossíveis Ele não deixou Elias na mão Ele mandou um fogo e respondeu sua oração E desafiou os homens de Ipahá E mostrou que Deus é somente e Ele não tem E operando Deus quem lhe pedirá E falando Deus que não ouvidá Ele manda fogo só pra ter Deus e mostrou o meu lugar E se Deus quiser operar aqui Não desiste homem pra impedir Pode até gigante se levantar que Ele vai cair Música Eu gosto de ler em seco do rei Quando nosso Deus deu pra ele e cria-te uma vez Quinte anos mais pra ele viver Pois é Deus que faz o dia e a hora não vem morrer Quando Daniel foi lançado a cobra Deus mostrou a prova que Ele domina os animais E nem o leão se atreveu a mexer Quando Deus altera até animal sem te obedecer E operando Deus quem lhe pedirá E falando Deus que não ouvidá Ele manda fogo só pra ter Deus e mostrou o meu lugar E se Deus quiser operar aqui Não desiste homem pra impedir Pode até gigante se levantar que Ele vai cair Nosso Deus é o último Também é o primeiro E se eu for gostar o que Deus a Deus leva um ar inteiro O importante é Que eu estou sentindo Que o nosso Deus vai em nosso meio e estágio Para a liquança E o cego vê E onde Ele passa a gente sente o seu poder E de alegria a igreja chora E quem é fiel com os olhos da fé vê a sua glória E operando Deus quem lhe pedirá E falando Deus quem não ouvidá Ele manda fogo só pra ter Deus e mostrou o meu lugar E se Deus quiser operar aqui Não desiste homem pra impedir Pode até gigante se levantar que Ele vai cair E se eu for gostar Ah been E se eu for gostar E se eu for gostar E se eu for gostar Obrigado.